Música Primeiro a gente leu a carta 9 de maio da Casa Universal de Justiça aí tentando fazer alguma coisa de acordo com a realidade daqui só que a realidade daqui é um pouco diferente assim das outras assim né que todo mundo tava fazendo a reunião virtual e tal e a maioria das pessoas aqui não tem aí a gente queria fazer algo que desse pra eles acompanharem e também acompanhar né só que não fosse tipo virtual e tal aí a gente pesquisou e tal e aí teve essa ideia do kit que é basicamente meio que acompanhamento à distância que a pessoa faz a gente faz as perguntas e tal a gente teve uma ideia de a gente ilustrar as histórias da ABC do 3 série 1 pra estar entregando junto com os kits aí essa é a ideia de ilustrar pra ficar mais fácil pra criança compreender a história e tal na criação das histórias eu faço o roteiro do que eu vou voltar passando no papel aí por exemplo tem a lição 18 que fala sobre esperança aí eu leio a história e seleciono frases que vai ficar debaixo de cada imagem aí por exemplo aqui tem a lição 19 e tal aqui são 20, são em torno de 5 imagens aí aqui tem... aqui é onde vai ficar a imagem e aqui embaixo vai ficar a frase que eu escolhi pra representar na imagem, sabe? é bem assim que eu estabeleço a organização da história é bem assim que eu estabeleço a organização da história é isso é isso o kit do grupo pra jovens é o brisas e o livreto aí o livreto a gente belizou meio de arregaçando as mangas que é como se fosse o roteiro do que vai ser a aula, entendeu? as perguntas que o animador faz de acordo com o brisas, por exemplo tem uma lição que Moçonda fala sobre a profissão que ela quer, enfermeira e tal aí a gente faz atividade ilustrativa ah, dezembro a profissão que você quer, como se fosse o mapinha, sabe? o livreto em si e aí a cada atividade vai diferenciando, até a cor do papel e tal a gente coisa de acordo com a atividade em si aí tem o kit do grupo pro jovem e o kit da ABC o kit da ABC é mais relax, digamos, né? que não tenha esse... eu acho que o do grupo pro jovem é mais estilizado assim eu acho, né? na minha opinião e o da ABC é basicamente a memorização... a gente escolheu focar mais nisso, né? na memorização de citação e nas histórias que eu acho que é algo mais fácil de, sei lá, aprofundar mais assim, no papel pra enviar e tal, sabe? porque jogos, músicas, não dá muito certo a gente não encontrou o meio ainda, né? mas foi o meio que a gente deu pra colocar as coisas isso aqui é o do grupo de pré-jovem essa bolsinha aí... não foi mesmo é que fez aí esse aqui esse aqui é o da ABC, que não tem material dentro mas é só pra mostrar a bolsa mesmo aqui é o... é... o livreto do grupo de pré-jovem, né? aí tem... aqui é pra eles pintarem, fazerem o jeito que eles quiserem, sabe? ornamentar aí tem o nome, aí material pro grupo de pré-jovem debruçando sobre o bristo de confirmação aí tem aí pra colocar o nome, quem eu sou identificação, né? e aí tem uma oração tem... aqui é o... o mês que a gente enviou isso daqui no mês de julho aí o mês de agosto a gente ainda vai fazer aí é tudo aqui, tipo pra ele planejar, né? aí é que começa, vamos lá aqui tem... é... sobre a lição 1 por exemplo, ela pergunta qual a diferença da idade entre você e um sonda aqui é pra introduzir de acordo com o tema do livro da... do primeiro... da primeira lição, né? e aí vai aí faz desenho tem... de tentar fazer caligrafia aqui era pra eles... pra eles plantarem um girassol, né? eu não me lembro bem o que era da atividade é... ah, era sobre generosidade e tal aí através do... de plantar a gente queria desenvolver virtudes tipo paciência e tal autocuidado, essas coisas e é isso aqui a gente fez pra... é... trocar uma carta, né? eu envio uma carta pra eles e aí eles enviam de volta aí aqui é o papel pra eles fazerem a carta e quando a gente for da próxima vez eles me entregaram e é isso aí... é isso a gente fez um total de 15 livretos, né? é... e depois a gente foi lá na cidade e tal pra fazer aí como a nossa família é grande aí foi mais fácil de fazer, né? cada que ficava fazendo uma coisa a gente pegou... é... um negócio que guarda papel dentro, sabe? aí pegou e colocou um papel mais duro pra ficar mais resistente é... envelope é... envelope e aí a gente foi fazendo e tem impressora aqui aí ficou mais fácil também é... aí tem esse modelo que é daqui da comunidade de Pombal e Belize tava fazendo outra pra comunidade de Quiriri também, né? que é mais... tem um... não sei lá, é diferente, sabe? até o... algumas... perguntas e tal pra ficar mais a cara de lá pra eles identificarem mais também e aí a gente fez um total de 15 desses aqui pra fazer o acompanhamento é... aí esse aqui é do mês de julho e aí a gente faz outro com as outras lições, né? pro outro mês é isso e aí